Fala galera do Voxel, aqui é o Juan, e hoje nós estamos nostálgicos. A chegada do primeiro Playstation foi marcada pela era de ouro dos RPGs, muitos deles tão icônicos que tem milhares de fãs até hoje. Separamos aqui uma lista com 11 jogos do gênero para Playstation 1, que são muito interessantes para curtir momentos de nostalgia ou até mesmo conhecer alguns games retrô. Optamos aqui por não mencionar nenhum game da franquia Final Fantasy, porque eles sempre estão nos holofotes, inclusive confiram a nossa lista do Final Fantasy pior para o melhor aqui no canal. Bom, sem mais delongas, bora curtir aqui 11 RPGs de Play 1 para embarcar na nostalgia. Uma observação importante, os jogos aqui não estão classificados em nenhum tipo de ordem, tá? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá! Em 1999, Chrono Cross já tinha uma árdua tarefa, fazer jus a uma sequência de Chrono Trigger, um dos RPGs mais aclamados e icônicos da história. Seu antecessor contava com o Dream Team do desenvolvimento de games, Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, Yuji Hori, diretor de Dragon Quest, e, é claro, Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Com uma temática de mundos paralelos, acompanhamos a jornada de Serge, um jovem que é transportado para um universo no qual sua outra versão morreu ainda criança. Agora, ele precisa encontrar um jeito de voltar para o seu lar, em um local tão semelhante e, ao mesmo tempo, tão diferente de onde ele está. Mas o protagonista não vai seguir nessa sozinho, tendo 43 personagens jogáveis para auxiliá-lo em sua jornada no arquipélago de El Nido. Para saber mais sobre o seu destino, Serge e seu grupo saem atrás da misteriosa Frozen Flame. Porém, o vilão Lynx planeja capturá-lo e atrapalhar ainda mais a trama complexa de Chrono Cross. O jogo tenta inovar o sistema de batalha por turno, criando mecânicas bem interessantes. Como em seu antecessor, não existem encontros aleatórios, então é possível visualizar os inimigos conforme se explora o ambiente, sendo opcional batalhar. O título tem um sistema de combos que permite escolher 3 níveis de força de ataque, o que pode aumentar ou diminuir as chances de críticos. Além disso, é possível combinar golpes e habilidades para causar mais danos aos inimigos. Outro fator interessante é a magia com Elements, que mostra que tudo, objetos e pessoas, tem uma cor específica de elementos. Cada personagem apresenta uma cor associada, o que determina como e quais magias pode usar e quais podem ser fatais contra ele. Chrono Cross atingiu nota 94 no Metacritic e é considerado uma obra de arte, mesmo não chegando aos pés de Chrono Trigger. O game trata de assuntos complexos e sérios, que fazem pensar no que você faria se pudesse voltar no tempo. Existem realidades além da nossa? Mesmo após quase 21 anos de seu lançamento, ainda vale muito a pena repetir a experiência de conhecer Chrono Cross. A franquia Lunar teve seu início no Sega CD em 1992 com o Lunar The Silver Star, que veio como resposta da empresa para competir com a Nintendo. Sua sequência, Eternal Blue, chegou dois anos depois com o lançamento de peso de Final Fantasy VI. Porém, o game não se saiu tão bem quanto seu antecessor, ganhando uma versão para a Playstation 1 em 1998, chamada Lunar 2, Eternal Blue Complete. A história se passa mil anos após os eventos anteriores, mostrando as origens de Blue Star, um planeta semelhante à Terra. O mundo se torna inóspito, o que obriga a deusa Althina a enviar aos poucos os habitantes para Lunar, que se tornou habitável graças aos poderes da divindade para abrigar os sobreviventes até que seu planeta natal se recupere. Anos depois, o protagonista Hiro, um aventureiro e saqueador de tumbas, na companhia de uma gatinha alada chamada Ruby, encontra a misteriosa Lúcia na torre de Blue Spire. A jovem explica ter vindo de Blue Star para Lunar em busca da deusa, e afirma que o mundo está em grande risco. A partir daí, o objetivo do jogo é seguir as aventuras de Hiro e seus companheiros, para enfrentar o grande deus Zophar, encontrar a Althina e salvar o mundo. O game tem uma mecânica de batalha por turno com 7 personagens jogáveis, sendo possível utilizar até 4 deles em combate. Lunar 2 Eternal Blue é uma viagem inesquecível em um mundo de fantasia com ampla exploração. Um fator bem legal e diferencial do jogo é que todos os CGs são cenas de anime, muito bem feitas para a época por sinal, viu? Fora a trilha sonora que é encantadora. Com nota 86 no Metacritic, o game teve uma excelente recepção, sendo um ótimo RPG que com certeza marcou muitos fãs do gênero. Breath of Fire 4 foi lançado pela Capcom em abril de 2000. Por mais que seus gráficos não fossem os mais atrativos da época, especialmente em comparação com Final Fantasy VII e VIII, sua história incrível e personagens cativantes e a mecânica bem interessante acabaram marcando muitas pessoas. Tudo começa com uma proposta bem clichê. Uma profecia dizia que aqueles que tivessem os olhos do dragão se tornariam governantes mundiais e trariam grandes catástrofes. Durante uma guerra que durou muito tempo entre os dois grandes continentes desse mundo, Império Fou e a Aliança do Leste, a irmã da princesa Nina desaparece, o que leva a jovem e seu amigo Kray a saírem em busca da garota desaparecida. É quando encontra um rio, um rapaz que acordou no meio do deserto que divide os continentes, sem nenhuma memória ou roupas, mas com os temidos olhos do dragão. A partir daí, os três dão início a uma jornada para desvendar o mistério dos dragões e do Império Antigo. O combate de Breath of Fire 4 é bem simples e divertido. É possível executar combos com as habilidades dos personagens, causando danos avassaladores. Além disso, Ryu pode se transformar usando seus poderes de dragão e invocar criaturas. Outro grande diferencial é que o jogador pode assumir o controle de Foulu, o vilão que também possui os olhos de dragão, acompanhando o Imperador em sua tentativa de retomar o poder. O jogo foi um best-seller em seu ano de estreia, com 83 de pontuação no Metacritic e mais de 334 mil cópias vendidas só no mercado japonês, o que o torna uma excelente escolha para os apaixonados do estilo RPG. Vagrant Story é um aclamado RPG com padrão de qualidade da Square, desenvolvido pela equipe responsável por Final Fantasy Tactics, lançado em 2000 para o Playstation e recebendo uma versão para Playstation 3, PSP e PS Vita em 2011. Um fato curioso é que ele se passa no mesmo mundo de Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics, com sua trama acontecendo no reino de Valendia, em Ivalice, e contando a história de Ashley Riot, um agente de elite que viaja até Lea Monde, na tentativa de desvendar uma conspiração contra o seu reino. Por mais que a narrativa seja muito interessante, o grande diferencial de Vagrant Story é seu sistema de combate, que permite escolher qual parte do corpo do inimigo o jogador quer atacar, cabeça, tronco, braços ou pernas. Além disso, há a barra de Risk, algo que se assemelha à concentração do personagem. Se estiver baixa, as chances de acerto e força diminuem, o que traz uma complexidade para o título muito à frente de seu tempo e o diferencia de outros RPGs da época. A jogabilidade também inclui ótimos elementos, como exploração em masmorras, possibilidade de pular e modificar o ambiente para abrir caminhos e forjar armas e armaduras. O título conta com gráficos surpreendentes e personagens muito bem detalhados. Alguns, inclusive, tinham até expressões faciais, algo que na época era impressionante. Fora também a movimentação em combate e as cutscenes que até são bem realistas. Vagrant Story teve ótimos números de venda em seu lançamento e foi muito bem avaliado por vários sites e revistas, como a Famitsu, que deu nota máxima para o game. Porém, hoje é um título relativamente desconhecido, mesmo tendo ganhado versões para outros consoles. Se você curte a série Final Fantasy, principalmente o 12, Vagrant Story tem uma história fantástica envolvendo as tramóias do Reino de Valendia e vale muito a pena ser jogado. Desenvolvido pela Genki e com designer de personagem por Katsuya Kondo, do estúdio Ghibli, esse jogo desconhecido e exclusivo do Playstation foi lançado no Japão em 1998 e na América do Norte e na Europa em 99 e 2000, respectivamente. A trama se passa em um mundo basicamente coberto por uma imensa floresta que abriga monstros insectoides, conhecido como Minions. O protagonista, Levant, é um jovem Cocoon Master cuja missão é capturar e purificar as criaturas conforme avança em sua jornada para seguir os passos de seu falecido pai. O legal de Jade Cocoon é que, ao terminar a história principal, uma nova área é liberada, conhecida como Eternal Corridor. Esse mapa é quase infinito e contém monstros que não estavam disponíveis antes, garantindo várias horas extras de jogatina. Para quem curtir o game, o interessante é que em 2001 foi lançada a continuação para a Playstation 2. Jade Cocoon 2 se passa 100 anos após o primeiro com várias alterações na jogabilidade, mas trazendo de volta alguns personagens e conceitos de seu antecessor. Os fãs da Square Enix vão ficar bem interessados nesse título. Brave Fencer Musashi é um RPG de ação com combate em tempo real que foi desenvolvido e lançado em 1998. A história gira em torno do jovem espadachim Musashi, que é subitamente convocado para um mundo paralelo com a missão de defender o reino de Alucanet, dos avanços do Império Thirst Quencher. Munido com suas espadas Fajion, uma katana ótima para combos rápidos, e Lumina, imbuída de poderes elementais, o rapaz deve encontrar cinco pergaminhos que aumentam cada vez mais a força de Lumina enquanto interage com habitantes desse novo local e resolve diversos enigmas importantes para a trama. Mesmo com as dificuldades enfrentadas pela equipe de desenvolvimento, o projeto teve uma resposta muito positiva, recebendo uma continuação em 2005 para a Playstation com o nome Musashi Samurai Legend. Alundra é um RPG de ação desenvolvido pela Matrix Software, lançado em 1997, sendo um dos primeiros games desse estilo para o Playstation. Sua jogabilidade é considerada uma das mais difíceis já criada, lembrando muito o estilo da franquia Zelda, com vários puzzles complexos e bem criativos, dentro de um universo com gráficos 2D e cenários muito bonitos. O game conta com um enredo bem obscuro e cheio de suspense. A história mostra a jornada de Alundra, um jovem da raça Elna, que tem o poder de entrar nos sonhos das pessoas. A missão do rapaz é combater os Melsas, capazes de criar pesadelos dos quais as vítimas não conseguem despertar e podem levar à morte. Mesmo com toda essa complexidade, o game teve uma recepção muito positiva, recebendo notas altas e prêmios, além de uma continuação, Alundra 2 A New Legend Begins, lançada entre 1999 e 2000, também para Playstation. Também conhecido no Japão como Dual Prism, Threads of Fate foi lançado originalmente em 1999, lá na Terra do Sol Nascente, e em 2000, na América do Norte. E é mais um RPG de qualidade da Square. Com uma característica um tanto quanto inovadora para a época, Threads of Fate permite que o jogador escolha com qual personagem principal deseja iniciar, Rue ou Mint, e acompanhe jornadas diferentes em busca do lendário artefato Dual Prism. Além das motivações variadas, afinal, Rue deseja o item para reviver a parceira Claire, e Mint quer reclamar o seu trono por direito das mãos de sua irmã Maya. Os personagens apresentam vantagens únicas. Ao destruir o inimigo, Rue recebe itens que possibilitam que ele se transforme na criatura derrotada. Já Mint conta com uma variedade de feitiços e um estilo de combate que lembra muito os movimentos de um ginasta. O game teve uma recepção tão positiva que em 2010 ele recebeu um relançamento na Playstation Network japonesa como um daqueles jogos da coleção PS1 Classic. O quarto título da franquia Seiken Densetsu ou, como é mais conhecido, Legend of Mana foi lançado em 1999 e é outro RPG desenvolvido e publicado pela Square. O game tem uma trama emocionante que conta com quatro histórias principais. Passando-se em um universo altamente fantástico e povoado por fadas, humanos, demônios e Jumi, uma raça capaz de curar qualquer doença com suas lágrimas, o jogador é um protagonista sem nome que pode ser do gênero feminino ou masculino em uma busca para restaurar a terra de Fadiel. Para isso, é preciso recriar o mundo ao seu redor recuperando as várias terras armazenadas em artefatos antigos e realizar diversas missões para trazer a Tree of Mana de volta ao esplendor de nove séculos atrás. A jogabilidade aqui é não linear e permite até dois jogadores em co-op local além de contar com diversos elementos dos games anteriores como batalhas em tempo real e o sistema Landmake para modificar a estrutura do mundo. Legend of Mana teve ótima recepção vendendo 400 mil cópias na primeira semana e batendo 700 mil no fim de 1999 só no público japonês. Também foi considerado um dos maiores bestsellers da Square recebendo um relançamento como PS1 Classic tanto no Japão quanto na América do Norte. Valkyrie Profile é um RPG clássico com inspirações na mitologia nórdica. Ele foi desenvolvido pela Tree Ace e lançado em 1999 no mercado japonês e em 2000 entre o público norte-americano. Em Valkyrie Profile acompanhamos as aventuras de Lenef uma Valkyria de Odin responsável por escolher os Enjar bravos guerreiros caídos em combate que são levados para o Valhalla até o momento do Ragnarok o apocalipse nórdico. A trama é cheia de momentos dramáticos e muita metamorfose e o objetivo do jogador é basicamente avançar pelos mapas e recrutar os corajosos Enjar enquanto acompanha cenas das circunstâncias emocionantes dos falecimentos. Depois disso, é preciso treiná-los e aí sim, então determinar se eles merecem ou não um espaço no Salão dos Mortos. Cada um dos oito capítulos a Valkyria precisa enviar pelo menos um guerreiro para Valhalla sendo permitido mandar no máximo dois. Além disso, cada um dos possíveis recrutas tem algo chamado Hero Value que pontua sua força de batalha e de caráter. Esses valores são importantes pois determina quais A-Jars terão mais chance de sobrevivência durante a guerra final e de manter Odin e Freya satisfeitos com o desempenho da Valkyria. Uma das grandes diferenças do game está em seu sistema de batalhas por turno único que permite que todos os integrantes da party ataquem de forma simultânea realizando até mesmo combos que impedem o alvo de recuperar vida ou se defender. Mas não é preciso se preocupar pois os inimigos não contam com essa vantagem. Uma outra coisa interessante é que Valkyrie Profile tem dois finais sendo um mais básico e outro mais completão que mostra até o passado de Lenef e é possível alcançar ambos logo na primeira jogatina desde que os requisitos necessários sejam cumpridos. O game teve uma ótima recepção em seu lançamento vendendo 310 mil cópias no Japão no fim de 99 e mais 709 mil no mundo inteiro até 2005 recebendo um porte para PSP em 2006 chamado Valkyrie Profile Lenef. Lançado em 1998 pela Squaresoft Xenogears tem uma trajetória muito interessante. Primeiro o game foi projetado para ser o Final Fantasy VII depois seria uma sequência de Chrono Trigger mas no fim das contas acabou saindo como um título original dando início à franquia Xeno com uma trama sombria recheada de psicologia junguiana pensamento freudiano e simbolismos religiosos o jogador acompanha o protagonista Fong Wong e seus colegas em uma jornada para derrotar o poderoso Solaris e resolver os mistérios que assolam sua terra. As mecânicas de combate tem elementos de outros RPGs importantes da Square como a franquia Final Fantasy e Chrono Trigger mas é legal que por ter inspirações em Evangelion e Gundam é possível lutar não só usando os personagens humanos mas também seus icônicos robôs gigantes japoneses aqueles mechas que aqui são chamados de Gears. Além de uma trilha sonora de tirar o fôlego Xeno Gears tem CGI's em estilo anime sensacionais. Um fato interessante é que o game quase não foi localizado para o inglês por causa de seu conteúdo religioso. Richard Honeywood que era o tradutor da Square descreveu ele como um dos jogos mais problemáticos de sua carreira. Mesmo assim foi um sucesso comercial chegando a passar de 1.9 milhão de cópias vendidas mundialmente em 2003 com a nota 84 no Metacritic sendo considerado até hoje um dos RPGs mais icônicos e sombrios já lançados além do início de uma saga fenomenal. Essa foi a nossa lista de RPGs de Playstation 1 icônicos. Nós poderíamos ter quebrado essa lista em duas partes para não ficar tão grande mas queríamos mostrar uma lista bem completa para vocês. E aí, vocês curtiram? Deixe um like aqui se vocês quiserem mais conteúdos assim aqui no canal. Eu sou o Juan e você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Eu vou ficando por aqui porque agora eu quero jogar todos os RPGs que tem aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho